Oi gente, eu de novo aqui na minha cozinha do Prato Feito e Companhia pra fazer uma receitinha deliciosa pra vocês vamos fazer hoje uma farofa com aquela farinha em flocos amarela hum, fica uma delícia é rapidinho, vamos ver os ingredientes? bom, então os ingredientes pra farofa são esses tá dando pra ver? é a farinha de milho amarela linguiça calabresa defumada o bacon cebola salsinha e aqui tem chimichurri sal, pimenta do reino na panela o que a gente vai colocar? umas 3 colheres de azeite 2 a 3 dentes de alho amassado é a gosto e uma colher de manteiga ou margarina manteiga sem dúvida fica 10 vezes melhor então nós vamos ligar o fogo e vamos colocar essa manteiga pra derreter o alho e a cebola já pra ir pegando gostinho, né? porque farinha não tem gosto então a gente tem que saborizar e pro alho não queimar a gente já coloca a cebola só que nós vamos dar uma fritadinha tirar isso da panela só vamos deixar pegar o sabor pra poder fritar a linguiça e o bacon tá bom? porque se você frita tudo junto um cozinha demais, outro de menos então é só assim, ó saborizou um pouco os nossos óleos que é a mistura da manteiga e do azeite já vai ficar bom o fogo pode ser alto porque não tem nenhum problema, né? não vai queimar, não vai acontecer nada ó eu vou até pegar um outro potinho pra gente colocar isso última coisa quase farinha e tempero ó pronto já deu uma fritadinha porque a gente também quer que essa cebolinha depois na farofa fique crocante entendeu? se você fritar muito ela murcha então nós vamos tirar essa cebola e esse alho esse óleo que vai não vai sair tudo, tá gente? mas não tem problema vocês vão fazer isso em casa e vai ver como é gostoso aqui a gente já coloca a calabresa pra dar uma fritadinha é tudo muito rápido enquanto vocês vão acompanhando e anotando a receita ou só salvando aí já vai se inscrevendo no canal deixando o seu like ativando o sininho e toda vez que eu tiver uma receitinha no mínimo três vezes por semana você vai ser avisado e aí você vai poder ver uma receita nova vamos deixar fritar um pouquinho pronto uns dois minutinhos já essa linguiça já deu uma fritadinha porque ela vai ficar aqui cozinhando também com a farinha depois então a gente põe aqui num pratinho reserva ó vai ficando todos esses sabores aqui no fundo dessa panela é isso que a gente quer mesmo pra poder saborizar agora nós vamos entrar com o bacon quantidade gente eu vou até deixar mais ou menos na descrição a quantidade mas vai depender do tanto de farinha que você for usar eu estou usando 280 gramas de farinha então pra essa quantidade é que eu vou deixar no descritivo tá vamos deixar esse bacon fritar um pouquinho pronto nosso bacon também já tá bom tá ó lindo né agora essa panela já está com todos esses sabores o que a gente faz volta com a cebola e o alho e vamos jogar a nossa farinha joga de uma vez tá ó a farinha e aí fogo baixo nós vamos mexer para poder pegar os sabores da cebola do alho do azeite da manteiga e já vamos colocar os nossos temperos tá porque farinha já tem que ir temperando pra ir pegando o sabor sabe eu vou dar uma dica pra vocês eu não sei se dá pra reparar meus flocos tão bem fininhos porque eu peguei aquela farinha de milho amarela coloquei o tanto que eu ia usar e fiz assim sabe quando você esfarela pra poder quebrar os flocos grandes se não fica muito mais difícil aqui de cozinhar agora nós vamos colocar as nossas carnes que é o bacon e a calabresa pra ir misturando também porque tudo vai soltando o sabor só o cheiro verde que nós vamos deixar por último tá subindo um perfume aqui do alho do azeite da cebola vocês viram que eu misturei manteiga e azeite porque se você põe só manteiga ela queima não é bom sempre é bom colocar um pouquinho de óleo então em vez de óleo eu coloquei o azeite ó estão vendo né dá pra ir acompanhando agora gente isso aqui é uns 10 15 minutos mexendo pra não queimar no fundo e a farinha torrar senão a farinha não vai torrar vai ficar murcha não fica crocante a farofa e essa farofinha aqui eu faço ela dura três dias na geladeira quatro dias pode deixar até fora viu nem precisa pôr na geladeira se não quiser ela dura não azeda fica fresquinho mesmo com as carninhas de porco que tem aqui dentro vamos mexendo e quando chegando o ponto a gente vai vendo deixa eu mostrar uma coisa pra vocês ainda não está no ponto mas olha está vendo que ela vai mudando de cor ela vai ficando um pouquinho mais escura entendeu porque ela vai forrando e dá umas mexidas pode parar um pouquinho de mexer mas não muito senão ela gruda no fundo queima e amarga gente a nossa farofa está boa já podemos colocar a salsinha a cebolinha o que você quiser que dá aquele verdinho na farofa vamos mexer olha que graça muda a cor tudo isso é a gosto viu gente coloca quanto você quer ah não come salsinha não põe ah eu gosto de coentro põe coentro ah não quero pimenta do reino olha agora que está praticamente para desligar você prova o sal e a pimenta e os temperinhos que é a seu gosto para mim certeza que está bom porque não só adepta muito sal e já tem aqui bacon e calabreira deu para ver ó vamos só deixar pegar o gosto da cebolinha verde e pronto vamos desligar eu volto para mostrar para vocês no prato que linda que fica oi gente não é que a nossa farofa já ficou pronta olha aqui olha que bonita pedaços de calabresa de bacon muita cebolinha e salsinha olha hum deu vontade deu né isso aqui vai muito bem já falei no início do vídeo com uma feijoada uma carne assada um franguinho então aproveita faz aí depois me conta nos comentários hoje eu não vou provar porque farofa sem um feijãozinho fica ruim né então até o próximo vídeo